Muito bem, chega de papo. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que 7 em cada 10 trabalhadores autônomos, independentes aqui no Brasil, gostariam de ser contratados com carteira assinada. A gente viu um movimento muito grande, até durante a pandemia, de pessoas ou que foram desligadas, receberam a sua rescisão e começaram a investir nos seus sonhos particulares, viraram seus próprios empreendedores. Só que tem muito brasileiro que está em busca da renda fixa, daquela previsibilidade, de saber quanto eu vou ganhar no fim do mês, que não gostou muito, né, Rafaela Cascardo? Que não gosta muito dessa falta de previsão, de não saber o dinheiro que vai entrar. E quem é autônomo sabe como é dormir à noite sem saber se no outro dia o trabalho vai ser tão próspero. Exatamente, Elisa. E principalmente entre aqueles que ganham até dois salários mínimos. Entre esse grupo, o desejo de ter a carteira assinada é ainda maior. 75% dessas pessoas afirmaram que desejavam trabalhar com carteira assinada. 33%, Elisa, das pessoas que responderam a essa pergunta, dizendo então que queriam ter um trabalho fixo com carteira assinada, disseram que é por conta da renda fixa mesmo, dessa garantia de saber quanto vai ganhar no final do mês, no início do mês. E 31% disseram que é por conta dos benefícios geralmente concedidos pelas empresas, como o plano de saúde, por exemplo. Agora, entre aqueles que responderam que não, que gostariam de continuar trabalhando por conta própria, os principais motivos são horário flexível e também a possibilidade de ganhos maiores. Esse levantamento levou em consideração tanto os trabalhadores com o CNPJ como aqueles sem o CNPJ. Agora, Elisa, quando o entrevistador perguntava sobre o grau de satisfação com o trabalho, até me chamou a atenção aqui esse dado. Atualmente, 72% das pessoas relataram que estão satisfeitas ou muito satisfeitas com o emprego atual, enquanto insatisfeitos e muito insatisfeitos somavam 27%. Os principais motivos para essa insatisfação são salário baixo, falta de benefícios ou pouco benefícios e também a insegurança por ser um trabalho temporário. Elisa. Obrigada, Rafael, pelas informações, trazendo então o retrato desse comportamento dos brasileiros, a procura de mais estabilidade, dessa previsibilidade no fim do mês, para poderem organizar as suas contas. Obrigada, Rafael, pelas informações, trazendo então o retrato desse comportamento dos brasileiros.